Como é que o recurso da segunda fase do AB funciona? A gente faz a análise, vê se há enquadramento da sua resposta com os itens de correção do espelho oficial da FGV e estabelece, uma vez havendo o enquadramento, estabelece o cotejo analítico e a demonstração de que sua resposta de fato converge. É impossível para o candidato responder na literalidade de cada espelho, mas se responder no mesmo sentido e não foi pontuado, tem que ter atribuição de ponto e o provimento é especialista nisso. Se você se sente injustiçado, se você respondeu e tem a convicção de que a sua nota pode ser majorada, submeta o provimento para a nossa análise de viabilidade e se o recurso for possível, nós faremos o recurso para você. O tempo é curto, clica no link, submeta agora a sua prova, a análise e nós vamos verificar se o seu recurso é real, é possível. E se for possível, vamos fazer o melhor que é possível fazer para você ser aprovado.